mentira hoje vou dar o cachorro dos sonhos para minha namorada só que tem um pequeno problema o cachorro custa em média 10 mil reais nossa jp um cachorro custar isso tudo é o que o cachorro da rainha elizabeth exatamente eu não sei como é que eu vou pagar isso mas olha esse cachorro nadando que coisa linda vamos lá buscar ele pois se catar cada cocô deve ser uns 15 10 reais né por aí é meu cachorro chegando lá estava muito ansioso comecei a procurar coisas para comprar e tinha copo tinha tudo aí eu vi ele pela primeira vez fiquei ainda mais preocupado que ele parecia um guaxinim rebaixado mas finalmente chegou a hora de pegar ele na mão e levar para casa eu retiro tudo que eu disse e aí rapaz tudo certo opa opa deixa eu entregar esse mini querido para minha namorada você deve estar se perguntando qual que é o nome dele o elenco qualquer graça nome lindo e elegante não é o elenco só não cai que é prejuízo vamos lá que ela deve estar chegando mentira o e aí daí mamãe Tchau.